Olá, olá, olá Olá É calor, é calor É calor, é calor 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 O que é o que é o que é? Eu tenho um alívio Eu sou eu abú vos da sede Eu sou eu abú vos da sede Meu nome é alto Não tem que ver E aí E aí